Oi galera gamer seja bem vindo ao canal Jogos PCHD, inscreva-se no canal e confira dicas de gameplays. Tekken Tag Tournament é uma atualização de Tekken 3 e o 4º jogo da popular série de luta. A característica mais importante de Tekken Tag Tournament é o Tar System, um sistema em que o jogador pode lutar em parceria com outro, alternando os personagens no mesmo round. O que também é notável é o seu largo número de personagens da série. São, ao todo, 39 personagens selecionáveis. Quase todos eles vêm do primeiro Tekken, de Tekken 2 e de Tekken 3. Em Tag Tournament foi originalmente lançado para arcade com um kit de atualização para o jogo Tekken 3 e depois portado para Playstation 2. Chega de enrolação e vamos curtir a gameplay. Noавно por aqui a vez! nome Rangers Aberger Agora a porra ficou séria... Vai ter chute pra tudo chapter-lado! Eita porra, oi de manja dos paranauê Bae que é mentor de voarão, o bae que tá muito apelão Tome um chute nos ovos You win Round 2 Fight Tekken Tarot na mente, é um dos primeiros jogos lançados para o console Playstation 2 Por isso tem uma enorme gama de detalhes nos cenários, se comparados a Tekken 3 Além de ótimas músicas e efeitos sonoros A versão para a arcade, funcionava de uma forma parecida Mas rodava com gráficos de 32 bits, como o do Tekken 3 Sendo que esses gráficos, foram melhorados na versão para Playstation 2 Se gostou do vídeo curtam o vídeo e deixe seu comentário E não se esqueçam de inscrever-se no canal Mais dicas em breve Grande abraço a todos vocês E não se esqueçam de inscrever-se no canal